Música Não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca falo em ti O meu sabor A tua voz me lembra E me diz que entrei Eu nem te sou Diz que amado sou Se eu me sinto assim Diz que enfatizou E da fraqueza em mim Em que seguro estou Se frágil me senti Que não estou sá Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Que diz que entrei Tudo que importa A coragem do que tua voz Me diz A minha identidade A minha identidade Eu creio sim Eu creio sim O que diz Eu creio sim Eu creio sim Voou e diz que amado sou Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz Que diz sobre mim Deus abençoe Deus abençoe Eu creio sim 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 Olha só Obrigado.